No lado dali tá toda... Ninguém tem dinheiro ali mais, não. Móvel... Beleza, tô vivo mais um pouco Tô pensando em pagar a fiança só pra mim ficar aqui As vezes é preciso arcar com as consequências... Chegou a sua vez! Tira dois aí, um só pra zoar É isso que eu chamo de masoquismo Agite os dados e veja o que o futuro lhe reserva Tô caindo verde... O aluguel vence hoje! Pegou 200... Pagou 50... Boa sorte! Boa sorte! Nossa, ele vibrou como se... Ah, cara! Só isso! Sua vez, começa agora! Nossa, esse babu também é uma ignorância só, né? Tudo dele é de 7 pra arriba, não tem... Você está em casa! Que tal aproveitar pra gerenciar seu portfólio? Tá difícil, a gente achou que ia acabar mais rápido do jogo, mas tá difícil Tá equilibrado ele É, mas por que toda manhã? Tu só tá dando muita sorte A galera não tá caindo nos pontos dos outros, tá praticamente não Aí! Caí no verde! Eu não resol... Ou eu sumiu lá no... Ah, não! Eu caí em mim, né? B! Aí tô pelo hipotecado... Ou eu é incapaz de apertar o botão B, velho, pra você cortar essa porça numa ação Ai, caralho! Faz isso comigo, não! Tá bom! Nossa! E já era! Nossa, tem 600! E a gente nunca desiste! Vamos jogar de novo! Hora de rolar os... Hahahaha! Lar, doce lar! Já pensou em fazer uma reforma? Caralho! Não desista! Persistência é a chapa de... Ah, caralho! Que sorte! Hahahaha! 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 Ah, tranquilo! Deve ser um pouco... Série... O que as cartas tem a dizer? Agora eu vou pro saco Você tá indo pro saco desde que começou a jogar o jogo? Nossa, o jogo vai acabar mais não? Talvez você devesse gerenciar o seu portfólio É, deu mais de 3 horas já, logo logo acaba Né, logo logo acaba, tem anos Você deve pagar a esse jogador Hora de jogar Então eu faço o seguinte babuxo, você tira aí um número pequeno aí que é nóis Tipo um 5, um 4, 6 6 também dá, 6 também dá Ah não O meu é 6, 8 ou 9 275 Reforma de alguma coisa agora Ambiental Preocupa não, você ainda pode tirar um 2 aí Dois números em 1 ainda e pagar ainda É muito difícil, mas o dia que você tá azarado Não tá ouvindo mais nada 5 Puta que arado 1, 2, 3, 4, 5 Rapper É, tá, já tá pecado Esse lado aí é de boa depois da prisão Chegou a sua vez A pessoa só querendo sorte ao revés, cara É Ah, e agora? Chegou a minha vez Ah, e agora? Chegou a minha vez Ah, e agora? Chegou a minha vez As vezes é preciso arcar com as consequências As vezes é preciso arcar com as consequências Há, Há há Hahaha Nossa, não cai nada que a minha mãe não, porra Espero que a sorte sorria E aí Cara, e aí É, senhora É, sorte Eu sou o único que me atacou o dinheiro em equime Hora de rolar os dados Como você fez isso? Tecal Digite os dados e veja o que o futuro lhe reserva Certamente você tinha outros humanos por seu dinheiro Trocadinha Qualquer coisinha agora, qualquer pingado Passaram a vez aí, babu Boa sorte Pochilou, hein? Posso sair do jogo Às vezes é preciso arcar com as consequências A esperança aí Não, a gente tem que dar um jeito de colocar umas duas casinhas Que as propriedades ali Que é o Cabo Rapper Achei 80 só 70 Investidoras inteligentes nunca desistam É, o negócio é investir agora, né? Vamos tentar aqui Ah, agora dá pra você fazer isso, Link Você tem um dinheiro aí Eu tenho que ter alguma propriedade minha, né? Pra não poder fazer, né? Sinto que algo de bom está prestes a acontecer Aí dá pra você fazer um hotel aí, Link Pra você fazer a conquista Nossa senhora Nossa senhora Por que 400? Dá aluguel Mas é 200, cara Pediu 400 por quê? Ah, não tem problema não Já é 400 mesmo Ah, era pra mim ganhar 200 Ele foi e me cobrou 400 Que bugão do jogo Em vez de me dar os 200 Ele pagou 200 pra você E pegou os 200 Quem me deu e te deu 400 Douro, né? É, foda, né? Hora de jogar! Não desista! Persistência é a chave para o sucesso Eu não tenho hotel aí Agite os dados e veja o que o futuro lhe reserva Nossa, destruí tudo Ai, que macaria Seja como for, não pare por aqui Seja como for, não pare por aqui Seja como for, não pare por aqui É, eu tô te salvando, né? Ainda bem Você deve pagar a esse jogador Sua vez começa agora O aluguel vence hoje, hein? O seu hotelzinho tá te salvando, viu? Boa sorte Favelinha aí Favelinha aí Comunidade Comunidade tá salvando leite aí Nossa, quem tirou? Quem foi o suicida que tirou dois ali? Meu Deus! Isso Pra me pagar Esta propriedade já pertence a alguém Hora de pagar o aluguel Carai, que azar Tira um outro dois aí Chegou a sua vez O azar Que azar é cair na minha casa Ihihihihi Mas... Como é que caiu em propriedade minha ainda, velho? Nem sempre é possível decidi O que vai acontecer É a sua vez? Nossa, a outra vez que a minha avisa aqui dá até tristeza Doze, olha lá que absurdo Hora de rolar os dados Certamente você tinha outros planos para o seu dinheiro É um sobrevivo Tem que começar a fazer investimentos, senão não vai ficar mais caro e o jogo não vai acabar É Eu estou tentando juntar um dinheiro para fazer investimentos Aí ó As vezes coisas ruins acontecem, investidores inteligentes nunca desistem 5, 1, 6, céu bobo aqui Vixe O Link está com sorte agora As vezes é preciso arcar com as consequências Isso é o que eu chamo de Zona de Segurança É Melhor do que perder dinheiro É Melhor do que perder dinheiro